Estou tão surpreso que nem conseguiu se defender do meu ataque. Mas não pode ser. Ela não pode ser minha irmã. Qual é a ceia de Pegasus? Essa é toda a sua força? Eu vou acabar com você! Você não chega nem aos meus pés, cavaleirinho de bronze. Essa conversa ainda vai muito longe, Moses. Acaba com isso. Relaxa. Deixa eu curtir um pouco, cara. Marim! Ainda não desistiu, Ceia? Asterion está certo. Já deu o que tinha que dar. Hora de acabar com isso. Tenha cuidado, Moses. Ele vai atacar. Eu também. Força explosiva de Kratos! Foi mal, Ceia. Você já era. Mas o quê? O cara que é igual o Ana? Ceia. Finalmente libertou o seu Pegasus. Cacete! Isso é pelo que você fez com a Marim! Moses, o próximo golpe dele é o meteoro de... Meteoro de Pegasus! O quê? Agora é a sua vez, Moses. E isso é por ter se metido comigo. Turbilhão! Que medo, Edu! O quê? O quê? O quê? Agora é a sua vez, Moses. É!